1, 2, 3 e 4 1, 2, 3 e 4 Sem querer esnobar, aceitei fazer um grande cá E pra um bom salto acontecer, me abaixo num denipliei Sinto de repente uma sensação de orgulho Se ao contrário de um mergulho pulo no ar num grande ET Quando estou num palco entre luzes a brilhar Eu me sinto um pássaro a voar, voar, voar Toda bailarina pela vida vai levar Sua torcicina de dançar, dançar, dançar 1, 2, 3 e 4 Dobro a perna e dou um solto Viro e me viro ao revés E se eu caio, conto até 10 Depois essa lenga, lenga toda Recomeça, puxa a vida Hora essa Vivo na ponta dos pés Depois essa lenga, lenga toda recomeça Puxa a vida Vivo na ponta dos pés 10, 6, 7, 8 Depois essa lenga, lenga toda recomeça Puxa a vida Hora essa Vivo na ponta dos pés Depois essa lenga, lenga toda recomeça Puxa a vida Vivo na ponta dos pés Depois essa lenga, lenga toda recomeça Puxa a vida Vivo na ponta dos pés Vivo na ponta dos pés Obrigado. Oh, 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 oh Quando é bom saber que você está aqui comigo Juntinho de mim Saber que a gente tem uma amiga, um amigo Sempre repeto assim A gente sente o coração mais lentinho E fica leve e feito um passarinho Dá vontade de gritar, pra todo mundo saber Amo você, gosto tanto de você Da pontinha do pé, até a ponta do nariz Amo você, gosto tanto de você Do jeito que você é, me faz sentir feliz Amo você, gosto tanto de você Da pontinha do pé, até a ponta do nariz Amo você, gosto tanto de você Do jeito que você é, me faz sentir feliz Procurando bem, todo mundo tem pereba Marca de bixico, vacina E tem piriri, tem lombriga, tem ameba Só a bailarina que não tem E não tem coceira, verruga, nem frieira Nem falta de maneira, ela não tem Futucando bem, todo mundo tem piolho Ou tem cheiro de criolina Todo mundo tem um irmão meio zarolho Só a bailarina que não tem Nem unha encardida, nem dente com comida Nem casca de ferida, ela não tem Não livra ninguém, todo mundo tem remela Quando acorda às seis da matina Teve escarlatina, ou tem febre amarela Só a bailarina que não tem Medo de subir, gente, medo de cair Gente, medo de vertigem, quem não tem Confessando bem, todo mundo faz pecado Logo assim que a missa termina Todo mundo tem um primeiro namorado Só a bailarina que não tem Sujo atrás da orelha, bigode de groselha Calcinha um pouco velha, ela não tem O padre também pode até ficar vermelho Se o vento levanta a patina Reparando bem, todo mundo tem pendelho Só a bailarina que não tem Sala sem mobília, goteira na vazia Problema na família, quem não tem Procurando bem Todo mundo tem Procurando bem Procurando bem Todo mundo tem Todo mundo tem E a festa vai começar Vem, vem A festa já vai começar A festa já vai começar Vem com a gente brincar Vem com a gente brincar Pode vir sozinho, pode vir em dois Vem com a gente brincar Se você for esperto, quando começar Não vai querer parar Quem vai no pula, pula, eu vou Quem vai entrar na dança, eu vou Na fila do trenzinho, brincar de vivo ou morto Nessa festa eu vou O um.. Ô-ô-ô-ô-ô-ô-ô Vamos, vamos pular Ô-ô-ô-ô-ô-ô, pra Jesus louvar Oh, 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 vamos, vamos pular Oh, 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 pra Jesus louvar Bate mão com mão, bate pé com pé, só quem não tem chulé Bate mão com mão, bate pé com pé, vamos brincar pra valer Quem vai no pula, pula, eu vou, quem vai entrar na dança, eu vou Na fila do cantinho, brincar de viva o morto, presta, presta, eu vou Oh, 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 vamos, vamos pular Oh, 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 pra Jesus louvar Oh, 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 vamos, vamos pular Oh, 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 pra Jesus louvar A festa já vai começar A festa já vai começar A festa já vai começar Vem com a gente brincar Vem! Pode vir sozinho, pode vir em dois Vem com a gente brincar Se você for esperto, quando começar Não vai querer parar Quem vai no pula, pula, eu vou Quem vai entrar na dança, eu vou Na fila do cantinho, brincar de viva o morto, presta, festa, eu vou Oh, 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 vamos, vamos pular Oh, 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 pra Jesus louvar Oh, 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 vamos, vamos pular Oh, 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 pra Jesus louvar Parabéns pra você Nesta casa querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Tenha tudo de bom Do que a vida contém Tenha, tenha viva Tenha, tenha viva Muita felicidade, muitos anos de vida Tenha tudo de bom, do que a vida contém Tenha muita saúde, e amigos também Quero aprender sua lição Que faz tão bem pra mim Agradecer de coração por você ser assim Legal ter você aqui Um amigo em que eu posso acreditar Queria tanto te abraçar Pra alcançar as estrelas Não vai ser fácil, mas se eu te pedir Você me ensina como descobrir Qual é o melhor caminho Foi com você Que eu aprendi A repartir tesouros Foi com você Que eu aprendi A respeitar os outros Legal ter você aqui Um amigo em que eu posso acreditar Queria tanto...